Abre a imagem pra mim, Ricardinho, abre a imagem, porque agora eu quero anunciar que já tá por aqui. Fala, Kleber, meu querido, como que você tá, menino? Bom dia, Rudy, bom dia, Três Lagoas, bom dia, região. Olha, melhor que hoje, cê não vai ter. Eu quero um retorno seu. Porque na semana passada, minha gente, nós ficamos aqui anunciando quase que a semana toda que era uma semana diferenciada, era uma semana especial. A Renault Guará tava com condições nunca vistas antes. E aí? Olha, foi show. Olha, o dia lá que teve o link ao vivo na loja, foi top, foi descontraído. A loja ficou um ambiente leve, tranquilo pra trabalhar. E é só agradecer a sua equipe, tá? Pelo esforço que foi feito lá, pelo bandinho que teve conosco, né? Foi muito bom mesmo. Pessoal de Três Lagoas, parabéns. Obrigado por ter ido lá, pelo convite que foi aceito por vocês. Tivemos muitas vendas, viu, Rudy? Muitas vendas mesmo, né? Vendemos Master, vendemos Duster, vendemos Kwid. E ó, hoje eu trouxe um negócio especial. Como teve essa repercussão, Rudy? Hoje eu vou vir com a promoção pra arrebentar a boca do balão. Calma, então, para o que você tá fazendo. Alô, tá comendo? Larga o prato. Coloca a colher, o garfo ali de canto. Relaxa. Senta no sofazão, porque eu sei que o pai e a mãe de família, que está pensando em adquirir o seu primeiro carro, zero quilômetro, ou até mesmo tá pensando em trocar de carro. Para. Relaxa. A comida vai esfriar só um pouquinho, porque vale a pena. Vale a pena. Presta atenção nessa condição, porque este é o momento, então, pra você que sonha em trocar de carro. E ó, vai valer a pena, Rudy. Não, mas tem que valer. Porque se pisou o pé aqui no estúdio, tem que valer a pena. E eu vou fazer uma com você hoje, posso? Manda, opa. Um desafio. Manda. O cliente que estiver vendo, tá? O programa do Rudy agora, tá? E comprar um Kwid, além do desconto que vai ter na loja, tá? Que é um desconto que eu vou passar pra vocês aqui, o Kwid Zen a R$58,990. É isso mesmo. Kwid Zen R$58,990 completo, tá? Mas pra completar ele, faltava o quê? O multimídia com a câmera de ré. Então, se você estiver agora, escutando a gente, ou vendo a gente aqui, ó, com esse cara aqui, já tá falado. Vai ganhar o multimídia... Vai ganhar o multimídia. Então vem, então vem, então vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, porque é o seguinte, neste momento, dá aqui esse negócio. R$58,90, sabe aquele kit bacana, multimídia, que deixa o painel de carro parecendo uma nave? Parecendo um avião. É, você vai ter acesso. Eu não tenho isso no meu carro, viu? R$58,990. Não, eu posso até fazer o que, sabe, R$58,990? Se você fosse instalar um kit multimídia... Quanto sai hoje? R$2.400. R$2.400. Então é como se eu pegasse esse R$58 mil aqui e amassasse, porque você vai ter uma economia de pelo menos R$2.400. Então corre pra Guará agora mesmo e conversa com o Kleber. Eu falo, olha, Kleberzão, vem cá, vamos conversar. Senta aqui, meu filho, dá um café que eu mereço. Como é que é aquela história de kit multimídia? Verdade. E assim, outra coisa, você comprando o carro ainda, você concorre ao Quind 0KM. Aliás, só de você ir lá fazer o test drive, você já ganha um voucher pra você concorrer a um Quind 0KM. Então assim, a Renault tá cheia de promoção. E outra que eu vou soltar aqui pra você. Nós estávamos com R$6.000 de bônus no Sandero semana passada e mais um emplacamento, não é isso, Rúdio? Que era o valor de fábrica, né? Que era repasse. Quebrou tudo, Rúdio. Quebra tudo. Esquece tudo que eu tinha falado semana passada. R$8.000 de bônus e emplacamento grátis. Caramba, minha gente. Olha só. Especial pra Três Lagoas. Somente Três Lagoas, tá? Especial pra cá. Três Lagoas. É post-cliente de Três Lagoas e região. Caramba, que legal. Tem que ser faturado dentro de Três Lagoas ou na nossa região, tá? Não pode ser faturado em Campo Grande, não pode ser faturado em outra cidade. A Renault liberou pra Três Lagoas, tá? Um lote especial, que é esse lote que eu tô passando pra vocês. R$8.000 de bônus no Sandero, mais o emplacamento grátis. É isso mesmo. Então é o seguinte. Seu Víria, corre pra cá. Alô, meu povo de Castilho, cidade vizinha aqui do outro lado do Rio. Corre pra cá também. Brasilândia, meu povo, vem pra Três Lagoas. Mas porque tá valendo muito a pena, porque o carro tem que ser vendido aqui, tem que ser faturado aqui. Não adianta você ir lá pra Campo Grande, não, pra qualquer outro lugar, porque não vai ter esse desconto. Exclusivo, R$8.000 de bônus pra quem comprar o Renault, seja o Renault... É o Sandero. O Sandero, que é um carrão, carrão, carraço. R$8.000 de bônus, mas tem que ser comprado aqui em Três Lagoas com o Kleber. E olha só, se você quiser agora pegar seu telefone aí, anota aí, 21050646. Porque assim, nós estamos com o estoque limitado. Então assim, pra você não perder essa oportunidade, liga agora lá, 21050646. Os nossos consultores estão agora no telefone, tá? Você pode falar com eles, vocês podem reservar seu carro fazendo um Pix qualquer. Você vai lá com R$1.000, você já reserva seu carro. É o tempo de você sair da sua cidade e chegar até aqui. Então não perde essa chance. E faz a reserva mesmo, viu, gente? Porque tá faltando carro no mundo inteiro. E ainda bem que a Renault Guará conseguiu segurar alguns no estoque. Então são poucas unidades. Então tem que voar. E só lembrando, Três Lagoas, tá? Três Lagoas, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Tem essa promoção em qualquer outra loja da Renault Guará, tá? Cláberzão, obrigado. Obrigado, tá dado o recado. Corre pra Renault, meu povo!